Mungu! Não é mungu! Pusso! 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 E como o tirito! Carente o vaso! Pusso! Mungu! Asal is apart mall eh! Lang sarap ng mungu! Mungu lang talaga at isda! Mungu! I like isda! Wow! Ok talaga! Susa mungu! Sim. Mungu lalas! Vem lá! Um! Cajun! 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 Masa o O Vamos ver o que é isso. O que é isso? É bom! Não é? Não é pra comer em algodão. E aí, vem cá, eu lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu sou?